Vocês estão se divertindo? Podemos ir embora então? Sétimo Réu, pô! Nós salvamos o fim de semana de vocês, fala sério. Vocês iam estar em casa ouvindo o Duplo Sertaneja na televisão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! É a noite nascerada, que o dia acabou. Pocos e navios sobre o céu, Senhor. Corremos pelo Congresso, na capila e constatar. As paixões do farol iluminado. Mas se temos excitados em poder viajar. Não importa o destino, serve pra qualquer lugar. Tá um ponto perdido em algum campo do mundo. Desafirado no oceano, e aí vai ver dentro. Tá tudo isso, o dia acaba. Pra de novo começar. Nós somos bondados. A fé, a fé, a fé, a fé. Rescita, a tal guerra prometida. Que vai lutar o pão e vai curar nossas feridas. Tmos, 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 tmis, t coldestão. Todo mundo só absorvei. Nada pode nos parar, nem o vento, nem a chuva, nem o sofrer, vamos cruzar. Por isso, o dia acaba, pra de novo começar. Nós somos feitados, ou a terra e o fogo. Nós somos feitos, ou a terra e o fogo. A terra e o fogo. Nós somos feitos, ou a terra e o fogo. Então as nuvens se uniram, e o céu escureceu. E o que nenhum de nós queria, de repente aconteceu. Tudo isso, o dia acaba, pra de novo começar. Nós somos feitos, ou a terra e o fogo. E o que nós somos feitos, ou a terra e o fogo. E o que nós somos feitos, ou a terra e o fogo. Se inscreva no canal. 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 E aí